muito bem muito bem estamos com uma informação muito interessante para você que não é inscrito no nosso canal já se inscreva aí já deixa aí o seu positivo assina ou seja ativa o sininho para que você não perca nenhuma informação tudo bem bom já saiu aí a informações aí no G1 Jornal Nacional segunda parcela do auxílio emergencial comecei começará a ser paga semana que vem diz o governo pois é já está certo aí essas informações bom Caixa Econômica Federal não libera créditos novos do socorro a duas semanas bom a atualização feita dia 14 do 5 aí aí a noite ou seja é agora que estou gravando esse vídeo então você vê aí que atualização chegou bem rápido bom a segunda parcela do auxílio emergencial começará a ser paga semana que vem diz o governo bom o governo federal anunciou a noite desta quinta-feira 14 esse momento que eu tô gravando esse vídeo que vai começar a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial é que no caso a semana que vem a Caixa não libera créditos novos a do socorro a duas semanas e manicure Luciana Carvalho está angustiada a gente está aqui praticamente vivendo na míngua dentro de casa para ter um benefício que eu acho que todos nós temos direito diante de uma pandemia dessa em que a gente é obrigado porque temos que tem pessoas na área de risco que convivem com a gente dentro de casa e a gente não pode estar em meio da rua sem disponibilizando a pegar esses vírus bom e também tem um mecânico autônomo autônomo Roberto Santana já recebeu a primeira parcela e a segunda vai ser paga as contas urgente bom o que vamos é passar para vocês nesse vídeo é que já saiu aí há uma informação muito boa né que a partir da semana que vem segunda-feira estará aí é recebendo aí estará pagando segunda parcela diz o governo aí e aqui na informação mais embaixo diz o presidente da Caixa Pedro Guimarães disse que um novo lote ainda da primeira parcela será pago é na madrugada do próximo sábado então pessoal você aí que ainda tá aí na angústia aguardando ainda aí está em análise até sábado aí na madrugada de sábado no próximo sábado aí no caso também é vai receber diz aí o presidente presidente ou seja presidente da Caixa Pedro Guimarães vocês precisam ficar atentos aí é nessas informações é bom é mais informou com quantas pessoas receberão somente os beneficiários do bolsa família já sabe que vão receber a segunda parcela entre os dias 18 e 29 de maio tá bom gente aí ó você que tem bolsa família fica ligadinho aí ó a partir do dia 18 e 29 de maio seguindo o calendário de pagamento do cronograma bom ainda em abril o governo chegou anunciar iria antecipar o segundo repasse mas o ministério da cidadania voltou atrás é legal que seria preciso solicitar um crédito suplementar diante do alto número de pedidos estimativo inicial do governo era pagar o auxílio de 54 milhões de pessoas no custo de quase um 100 bilhões mas a previsão subiu para até 70 milhões de pessoas o custo adicional ainda não foi estimado pelo do governo tá vendo gente então hoje no caso quinta-feira dia 14 já foi liberado a informação que será segunda-feira começará o pagamento a segunda parcela a partir da próxima segunda-feira é dia 18 o calendário vai ser anunciado nesta sexta-feira pessoal pois é reparou aqui ó nesta sexta-feira será anunciado ó o sobrinho aqui e deve é isso aí deu e deve ter data diferente para o pagamento de trabalhadores autônomos inscritos ao card único e para os os beneficiários então lembrando que o vai ser anunciado seja sexta-feira né será anunciado o calendário e segunda-feira começará a receber com certeza é já vai começar a receber as pessoas aí é referente ao calendário tá bom então se você gostou dessa notícia aí já deixa aí o seu joinha tá compartilha esse vídeo vídeo por favor para quem tá angustiado tá bom informações claríssimas aqui do g1 tá bom esse g1 aqui é bem seguro informações é séria tá passamos informações sérias aqui no nosso canal então tá dado o recado aí e aí um grande abraço e já deixa seu comentário embaixo e vai se prepara aí que o negócio agora vai funcionar e está aparecendo que vai funcionar então conta com seu like ativa o sininho aí e deixa seu comentário um grande abraço e valeu e aí e aí e aí